Salve, meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal TechElmo E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como comprar diamante para o jogo Free Fire Utilizando o Gift Card da Google Play Eu já tenho vários vídeos aqui no canal de como comprar Gift Card na Google Play De como resgatar, de como realizar a verificação de identidade E todos os vídeos vão estar no primeiro comentário fixado Sem mais delongas, vamos ao passo a passo A primeira coisa que você precisa ter é saldo na sua conta da Play Store ou Google Play, tá? Se você não tiver saldo, pode ter um cartão cadastrado Caso contrário, você não vai conseguir comprar nada por dentro do jogo Free Fire Sabendo disso, você pode escolher qualquer item de sua preferência Mas como exemplo desse vídeo, eu vou até efetuar na compra de diamante Então eu vou vir aqui em cima do diamante E caso vocês queiram, eu posso estar trazendo um vídeo atualizado da assinatura Que muita gente me pergunta se ela renova, se não renova Mas a Garena, pelo que eu estou vendo aqui, já mudou algumas coisinhas, tá? Então se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo atualizado sobre a assinatura semanal E assinatura mensal Mas vamos aqui em recarga Vamos escolher aqui de 100 diamantes a R$4,49 Que amor de Deus, tá caro pra caramba, tá? Vamos lá, R$4,49 é pelo vídeo Aqui você vai se deparar com essa tela O que pode acontecer é o seguinte Possa ser que se você tenha mais de uma conta da Google Possa ser que ela puxe uma conta que você não tem saldo O que você precisa fazer? Você precisa remover aquela conta do seu aparelho, tá? Deixar apenas a conta que tem saldo Porque infelizmente não tem como trocar a conta aqui Não sei porquê Mas aqui já estão me dando R$1 de desconto Vamos clicar aqui em aplicar E agora eu vou pagar R$13,49 nisso aqui Eu posso aumentar a quantidade clicando no mais Mas aqui abaixo eu consigo ver o meu saldo na Google Play E caso eu queira utilizar, por exemplo, cartão de crédito Eu posso clicar aqui em cima e trocar, tá? Inclusive, se eu clicar em cima Eu posso ver o e-mail que está cadastrado aqui Que ele está puxando esse saldo Pra mim saber de que e-mail, de que conta que vai ser debitado esse valor Então, sabendo disso, vamos clicar em comprar com um clique Ele vai estar processando a compra Pagamento concluído Quer adquirir a assinatura seminal também? A galera já querendo me vender as coisas Não, eu não quero Então eu vou clicar aqui em agora não Esperar carregar Pagamento bem sucedido Os itens poderão ser adicionados à sua conta em breve, ok? E vocês já podem ver ali em cima Eu já estou com 101 diamantes Estava, no caso, com 1 diamante Agora ficou 101 Se você tiver alguma dúvida Ou alguma sugestão de conteúdo Sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E nos vemos no próximo vídeo